E um outro motociclista ficou gravemente ferido na colisão com um carro. O acidente aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas aqui de Cuiabá. O Francesco Ligomes tem os detalhes. Avenida Fernando Correia, cidade de Cuiabá, nós estamos próximo ao nono beck. A Avenida Fernando Correia, infelizmente, foi cenário de mais um grave acidente na capital. Nas imagens deste vídeo, gravado por uma pessoa que estava passando no momento em que o acidente tinha acabado de acontecer, é possível observar um motociclista caído no chão. Inclusive, ele perdeu uma certa quantia de sangue. Segundo informações, o motociclista, bem como o condutor de um veículo Onix, eles seguiam na pista sentido a região central. Quando o condutor do veículo, ele estava na pista da direita e ele teria acessado a pista da esquerda. Consequentemente, o motociclista acabou colidindo na traseira deste veículo. O impacto foi muito forte. A motocicleta BMW acabou ficando, inclusive, bastante destruída, bastante danificada. É importante destacar que, além do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 92, uma equipe da Deletran, que é a Delegacia de Trânsito da Polícia Judiciária Civil, também esteve aqui no local, realizou os procedimentos. Inclusive, o motorista que estava no veículo Onix, que se envolveu neste acidente, chegou a ser submetido ao exame de bafômetro e não foi constatado nenhum teor alcoólico. Já o motociclista, cuja identidade não foi divulgada e até o fechamento desta matéria, o estado de saúde é considerado grave. Infelizmente, mais um acidente que você acompanha, é claro, aqui na Avenida Fernando Correia. As imagens são dele, Nilton de Oliveira, com apoio técnico de Francisco Borges, Francesco Ligomes, para o Cadeia Neles.